O atleta do Corpo é azul, representante da seteira Urojá, Daniel Walton. O atleta do Corpo é azul, representante da seteira Urojá, Daniel Walton. O atleta do Corpo é azul, representante da seteira. O atleta do Corpo é azul, representante da seteira. O atleta do Corpo é azul, representante da seteira. O atleta do Corpo é azul, representante da seteira. O atleta do Corpo é azul, representante da seteira. O atleta do Corpo é azul, representante da seteira. O atleta do Corpo é azul, representante da seteira. O atleta do Corpo é azul, representante da seteira. O atleta do Corpo é azul, representante da seteira. Aplausos Ação! 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 A 1 minuto e 31 segundos, no primeiro segundo round, os juízes e tremo pegam a nota, declarando assim vencedor o campo austérico, o atleta do corner, vermelho, para virar o concurso. A 1 minuto e 31 segundos, no segundo round, os juízes e tremo pegam a nota,